Olá, aqui é o Cazu e hoje a gente começa uma série nova que tem como objetivo mostrar um pouquinho melhor dos produtos que a gente tem aqui na loja, mas que talvez numa foto você não consiga ver detalhes e na foto não tem geralmente uma explicação, a gente coloca aqui nos anúncios, a gente coloca a descrição do produto mas, não sei, talvez um vídeo mostrando, até não vou falar muito, são vídeos mais curtos que eu não vou falar muito vou mais mostrar o produto para vocês, porque às vezes vocês conseguem melhorar um pouco do formato, da textura, da cor enfim, são produtos que basicamente não precisam de grande explicação, mas que o vídeo acho que talvez ajude bastante a você ver o produto e entender melhor o que ele é, tá legal? E hoje a gente, eu resolvi trazer aqui um produto que é um suporte, um suporte de amplificador de uma empresa que chama Visão Musical essa empresa aqui é do Bruno, eu conheci lá numa feira, lá em Brasília e eu fui apresentado pelo Basso, pelo Marcos Basso me apresentou o Bruno e a gente conversou bastante, ele me explicou a fábrica dele fica aqui em São Roque, um dia vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá mas eu achei a proposta dele bem legal, os produtos são produtos legais são bem parrudos isso aqui a grande dificuldade de mostrar um produto desse numa foto é que a foto, ela tem que ficar grande e tem que pegar alguns detalhes que talvez a gente não consiga mostrar bem mas, vamos lá esse aqui é um suporte de amplificador ele é... eu deixei ele aberto, mas... ele é dobrável, tá gente? então você consegue dobrar ele e deixar ele num formato compacto de um jeito que você consiga transportar ele com facilidade então, é... que tipo de amplificador, que tamanho de amplificador você consegue usar nesse suporte aqui vou pegar um amplificador bem pequenininho vou começar com um bem pequenininho pra ver se tem jeito de... provavelmente você não tem um amplificador tão pequeno assim se você vai comprar um suporte desse talvez você não tenha um amplificador tão pequeno pra usar mas é só pra ilustrar ó, dessa forma aqui você não vai conseguir usar mas se você... baixar o suporte até o amplificador pequeno você consiga usar vamos ver aqui aqui ó ele vai ficar... desse jeito aqui né se você baixar um pouco mais ele vai dar mais estabilidade é... no amplificador então é um amplificador talvez o menor que você consiga usar nesse... nesse suporte se a gente pegar um pouquinho maior esse aqui esse aqui tem um detalhe aqui vou virar pra vocês verem esse amplificador aqui ele... ele... ele tem a traseira aberta então pra você usar ele... nesse... nesse suporte talvez você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho pra achar um ângulo bom que você consiga encontrar um... a parte que não é vazada pra você poder apoiar tá legal? esse amplificador aqui ele tem aí aproximadamente 44 de largura uns 41 de altura e uns 23 de profundidade então você consegue usar um amplificador de tamanho eu vou pegar ainda um pouquinho maior vamos ver esse daqui tá pesado mas vai tão pesadinho esse aqui já tem a traseira fechada então você consegue posicionar em quase qualquer lugar só que esse daqui também tem a... tem a parte aqui dos... das entradas e saídas das conexões você também tem que achar um ângulo de tal forma que você consiga colocar o amplificador direitinho né? de forma estável dá até eu acredito que dá até pra colocar um amplificador um pouco maior mas esse tamanho aqui eu acho que é um tamanho bom pra esse suporte tem 57 de largura 40 de altura e 24 de profundidade tô ficando roco né? se você tá percebendo tô ficando roco minha garganta tá ruim então é mais ou menos isso como esse suporte funciona então você viu que você consegue até apoiar um amplificador pequenininho de forma mais ou menos jeitosa e acho que o tamanho ideal pra até até certo tamanho até esse último amplificador que eu mostrei é um tamanho bom pra esse esse suporte aqui então é isso esse é o objetivo do catálogo tentar mostrar um pouquinho mais de produtos que a foto não vai talvez não te ajude tanto mas um vídeo seja melhor tá legal? então se você quiser ver outros produtos aqui da loja nesse nesse formato de catálogo deixa deixa um comentário aqui fala qual produto que você quer e a gente vai tentando fazer aos poucos tá legal? abraço tchau tchau